Diga, Jesus Cristo é o meu substituto legal. Sofreu no meu lugar, recuso-me a sofrer. Carregou as minhas doenças, recuso-me a ficar doente. Foi amaldiçoado no meu lugar, recuso-me a ser amaldiçoado. Foi humilado no meu lugar, recuso-me a viver na humilhação. Ele foi privado, inclusive da água quando morreu na cruz. Ele é o meu pastor, nada me faltará. Eu recuso-me a carregar dores no meu corpo, porque Ele carregou as minhas dores. Eu recuso-me a carregar rancor no meu coração, recuso-me a guardar raiva no meu coração. Porque Ele sofreu a fúria e a raiva no meu lugar. Recuso-me a ser atormentado pelos demônios. Porque Ele venceu os demônios por mim. Recuso-me a ser aprisionado pelos demônios. Recuso-me a ser aprisionado pelos demônios. Porque Ele venceu o demônios por mim. Recuso-me a viver nas limitações. Recuso-me a viver nas limitações. Porque Ele me fez nascer num mundo espiritual. Recuso-me a viver nas limitações. Sem limitações. Onde tudo é possível. Pela minha fé no Senhor Jesus. Eu declaro agora. Eu declaro agora. Eu declaro agora. Que sejam convertidas. E sejam convertidas. As bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais. Em materiais. Em materiais. E sejam revertidas. Sejam revertidas. As maldições. As maldições. E os planos. Malignos contra mim. Malignos contra mim. Sejam anulados. Sejam anulados. Sejam anulados. No espírito agora. Sejam anulados. No espírito agora. Eu ando com vitória. Eu ando com vitória. Eu ando com vitória. Eu vivo vitorioso. Eu vivo vitorioso. Eu vivo vitorioso. Eu vivo vitorioso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Eu sou mais que vencedor. 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 Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Order, order , order, order... Order, 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 order... Order, order, order... Abra sua boca, abre. Abra sua boca, abre. Amém. 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 Vocês gigantes. Demoníacos. Saiam do meu caminho agora. Saiam da minha família agora. Saiam do meu casamento agora. Saiam do meu emprego agora. Saiam da minha saúde agora. Em nome de Jesus. Eu esmago a vocês agora. Dê parte dos meus pés. Começa a orar. Ora, 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 ora. Ora, ora. Vamos lá. 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 Amém. Amém. Amém.